Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui que nos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vambora falar sobre o Cruzeiro, porque Gabriel Mesquita se apresentou ao Cabuloso e foi integrado ao elenco de Pepa. O goleiro foi vice-campeão paulista com a Água Santa e disputou quatro jogos na competição, não foi o titular absoluto assim, mas foi vice-campeão paulista. E a gente sabe das qualidades, o Gabriel Mesquita foi um jogador que foi contratado exclusivamente para a Série B do Brasileirão do ano passado, para ser uma sombra, uma espécie de sombra para o Rafael Cabral, o que nunca aconteceu, o Rafael Cabral foi dominante na Série B, até foi uma coisa bem questionável, porque no ano passado, durante o Mineiro, o Rafael Cabral foi muito mais ou menos. O Rafael Cabral no Mineiro, no ano passado, ele falhou para caramba também, mas na Série B o cara destruiu. Então, tipo assim, ele tem essas, quando o jogo não vale tanto, ele não joga tão bem assim. Então, na Série A, a gente espera que nesse ano ele consiga performar melhor do que no Mineiro, nem que ele consiga entregar mais para o Cruzeiro. Mas aí tem o Gabriel Mesquita também agora para ser mais um goleiro do cabuloso. A gente tem, então, o Gabriel Mesquita, Anderson e o Rafael Cabral. O jogador que eu queria ver, que era o Denis, não aparece, né? Fica lá no Atlético por enquanto, talvez até saia e vá ser negociado, mas eu espero que ele volte para o Cruzeiro logo, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galerinha, vamos embora falar sobre o Cruzeiro, porque após ser visto campeão paulista com a Água Santa, Gabriel Mesquita se apresentou ao cabuloso na manhã desta terça-feira, nele que estava emprestado desde dezembro e será reintegrado ao elenco comandado por Pepa. Na manhã desta terça-feira, o elenco do cabuloso realizou normalmente uma atividade em campo na toca, enquanto o goleiro passou por uma bateria de testes físicos e exames. A tendência é que sejam inseridas as atividades do grupo nesta quarta-feira. Gabriel Mesquita chegou a receber sondagens de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro nas últimas semanas, mas houve decisão por seguir no Cruzeiro. Neste momento, o elenco conta com Rafael Cabral Anderson e o jovem Rodrigo Basílio em seu primeiro ano de profissional. O jogador foi para a Água Santa com o intuito de ter mais minutos em campo após realizar apenas um jogo pelo Cruzeiro em 2022. Por lá, ele disputou quatro partidas no Paulistão e terminou com reserva de Igor Vinhas, um dos destaques do time, que está a caminho do Havaí para a Série B. Mesquita chegou ao do Guarani no ano passado e tem contrato com o Cruzeiro apenas até o fim de 2023. Com Rafael Cabral e Anderson, o cenário para o momento é de poucas chances no decorrer da temporada também. E para ele jogar é muito difícil no Cruzeiro, mas é claro, a ideia é ter mais uma opção no time do Cruzeiro hoje para, sei lá, entrar em campo de vez em quando, né? Então, assim, galera, o Gabriel Mesquita está de volta, né? Vamos ver se ele vai ganhar alguma oportunidade, sei lá, né? Ou se ele vai ser negociado, que também pode acontecer, né? A gente tem aí esses dias aí para ele trabalhar, né? E, claro, tem aí nove dias para ele sair, vamos dizer assim, para ele poder arrumar uma nova equipe, talvez, quando o Cruzeiro volte a mandá-lo para o mercado, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!